Boa tarde aos vereadores aqui presentes, à população que nos acompanha. Dando sequência, inclusive, ao vereador Guilherme Bianco, você deu uma saídinha agora, mas eu vou também trazer uma denúncia que eu vi essa semana sobre a educação no estado de São Paulo, que eu fiquei estarrecida. E creio que os vereadores também, ou qualquer outra pessoa, qualquer contribuinte, ficaria também. Não sei se todos conhecem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que garante, vereadora Fabi, o acesso de crianças com deficiência nas escolas e a contratação de profissionais de apoio para acompanhar essas crianças dentro da escola. O governador Tarcísio publicou um decreto que, pasme, ele autoriza, vereadora, que as mães ou as famílias contratem profissionais para acompanhar seus filhos na falta de profissionais de apoio. Então, ou seja, é o Estado não cumprindo com a sua função de garantir profissionais dentro da escola para acompanhar as crianças, os adolescentes com deficiência. Nós já pagamos impostos para que o governo garanta uma educação que, de fato, contemple todos os presentes na sociedade, inclusive crianças com deficiência. Nenhuma mãe ou família pode achar natural uma medida como essa. A LBI fala, inclusive, da importância da participação da família, da criança e do adolescente com deficiência dentro das escolas. Mas isso não significa a substituição de um profissional de apoio para essas crianças dentro das escolas. As escolas, sejam elas em todos os âmbitos, têm que garantir o que a legislação traz para nós, os direitos fundamentais das pessoas que já foram conquistadas há longas penas. Porque direitos não são dados para nós, são conquistados. E as pessoas com deficiência também não foram direitos dados, foram direitos conquistados. Então, de fato, venho trazer essa denúncia e, nesse sentido, parabenizar a Defensoria do Estado de São Paulo por já ter emitido um parecer deste decreto de ilegalidade da medida e da inconstitucionalidade deste decreto e por defender a população que mais necessita do serviço do Estado de São Paulo. Então, governador Tarcísio, de fato, o senhor erra mais uma vez a apresentar uma medida como essa, uma medida superficial, uma medida que visa tirar do colo do senhor essa responsabilidade de garantir a inclusão, a acessibilidade e a equidade dentro das escolas do Estado de São Paulo. Então, nesse sentido, venho, trago essa denúncia que as escolas, que os governantes têm que cumprir o seu papel, inclusive constitucional, de garantir aquilo que a lei diz que tem que ser cumprida. As crianças com deficiência dentro das escolas têm o direito de ter um profissional de apoio dentro das escolas, e isso não é um favor que os governantes fazem, é um direito. Então, encerro minha fala nesse sentido, complementando a denúncia que o vereador traz à questão da privatização das educações, mas isso foi algo que eu vi, inclusive, no site da Defensoria Pública, que me deixou bastante incomodada. Nós temos diversos desses problemas em várias instâncias, e isso a gente tem que combater em todas as instâncias. pessoas com deficiências têm que ter os seus direitos garantidos. É isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada, ótima sessão a nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto